Toda a campanha é por isso que eu levanto o cedo Eu bichareiro gritando a porta da casa Eu tiro a leite da minha vaca amarela Minha donzela que criou minha criançada Daí a pouco eu levo ela sopada Tem que dar um gasto mais garoto de minha jornada Eu cuido elas com muito amor e carinho Esses bichinhos são os cofres da minha casa Eu cuido elas com muito amor e carinho Esses bichinhos são os cofres da minha casa Toda a campanha é por isso que eu canto assim Veio meu fim, vai ser aqui o resto da vida Minha mulher velha tá querendo dar no pé Mas seja o que Deus quiser e tchau pra ti minha querida E vivo bem, tenho muita liberdade Caricidade é só pra mina já voltar E no inverno me quente o fogo deixou E no verão pra sangra me refrescar E no inverno me quente o fogo deixou E no verão pra sangra me refrescar Agradeço a Deus por me dar esse talento Pra esse momento eu espanto a minha tristeza Sempre fui pobre mas nunca saí dos trilhos Porque meus filhos é minha maior riqueza Ai como eu gosto de morar lá no mato Vai eu me adapto e vou levando a minha vida Fim de semana reúne toda a família E quem mais brilha é minha netinha querida Fim de semana reúne toda a família E quem mais brilha é minha netinha querida Sou da campanha por isso é que eu canto forte Sou vento norte que sopra melancial Trabalho duro mas tenho consentimento Meus alimentos, meu fogo é natural Como é que pode hoje tudo tá mudado Nosso passado eu sei que não volta mais Eu já tô velho mas tenho dó dos pequenos Os seus venenos estão acabando conosco Eu já tô velho mas tenho dó dos pequenos Os seus venenos estão acabando conosco Eu já tô velho mas tenho dói 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 mas tem 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 dói Obrigado.